Sou um moleque sangue bom É o L no vídeo Sou um moleque sangue bom Sou um moleque sangue bom Pai, já errei, não nego Diz péssimas, escuras, mas eu creio em ser sincero Nem que eu mate, nem que eu moa pelos meus É um privilégio, porque hoje são tão poucos Fássia e quanto disseram Tamo junto, é nóis, cê é louco Me fude pra ficar esperto O problema da traição é que ela vende quem tá perto E quem puxa teu tapete tá debaixo do teu teto Comemora teu sucesso aguardando o tempo certo Que só deu O que inveja nesse mundo tem de monte E oro pelos meus Pelo de verdade com sorriso no semblante Quem não pereceu, quem permaneceu Na vaca magra, a sede, a fome Já morei em barraco que caiu quando choveu Tudo indo contra foi na raça, eu fiz meu nome E os manos se perdeu, quem não rodou morreu E culpa do sistema não é desculpa não pra homem Afinal quem sou eu, tantos que se fudeu Se não tem argumento relevante nem responde O meu é que só Deus Que pode nos livrar de pensamentos obscuros Que impede que caiamos na escuridão desse mundo E pra isso não basta nada mais de um descuido Só ele é fiel Tudo sem ele é nada e nada com ele é tudo No mundo tão cruel que esse dinheiro eu não me ludo Amor vale o papel, hoje amar é um absurdo Um fato amargo como o fé, um fundo Um pouco dos com muito gente, tão lida por fora O coração sem conteúdo Um sorriso na cara, mas só pensamento impuro Tentando mal a solta, só com Deus fico seguro Mas cumpro meu papel tanta tristeza nesse mundo Maldade tá na cara, tanto em cima do muro Só por Deus que tá no céu, por isso que eu tento procuro A luz no fim do túnel, não dá pra se manter puro Mas resisti a duro, sempre na fé me orgulho O meu porto seguro, de um lado caio muitos Mas não teme, eu juro, quem é de meu futuro Dez mil a minha direita, com nenhum eu me misturo Repara aí, só basta assistir Vai ver como eu vi tudo indo de mal a pior Pode fingir, não ver e não ouvir Não adianta fugir, porque a verdade é uma só Eu não menti, quando disse ver cair Mais de mil a minha direita, onze mil ao meu redor Responde aí, quero ver se eu consegui Prova que não é assim, com um argumento melhor Dá pra sentir, que essa porra tá no fim Em apocalipse, líquido, não dá ponto sem nó Pode insistir, duvida aí meu filho Insistir nessa mentira, é o que cê faz de melhor Só Deus, o que inveja nesse mundo tem de monte Oro pelos meus, pelos de verdade com sorriso no semblante Quem não pereceu, quem permaneceu Na vaca magra, a sede a fome Já morei em barraco que caiu quando choveu Tudo indo contra foi na aça, eu fiz meu nome Os manos se perdeu, quem não rodou morreu E culpa do sistema não é desculpa não pra homem Afinal quem sou eu, tantos que se fudeu Se não tem argumento relevante, nem responde O meu é que só Deus Que inveja nesse mundo tem de monte Oro pelos meus Com sorriso no semblante Quem não pereceu, quem permaneceu Na vaca magra, a sede a fome Já morei em barraco que caiu quando choveu Tudo indo contra foi na aça, eu fiz meu nome E só por Deus